fazendo a apresentação oficial. Só começar a gravar? Você consegue ficar me ajudando pelo chat, que aí eu estou espelhando a tela, eu não consigo ver o que está acontecendo. Não, vai tranquilo que você vai falar a sua apresentação continuamente, né? Aí, na hora das perguntas, eu faço a mediação aqui normalmente, tá bom? Se quiserem me interromper, eu também não tenho problema. Ok, então a gente pode colocar sim. Bom, já começamos a gravar. Eu vou, então, fazer agora a apresentação oficial do Dr. Marcelo Gomes Granja, veterinário, graduado pela Universidade do Contestado, mestre e doutor em neurociências pela Universidade Federal Fluminense, foi professor substituto do Departamento de Neurobiologia do Instituto de Biologia da UF, entre 2016 e 2017, né? E pós-doutor no Laboratório de Imunofarmacologia do IOC Feocruz, e pós-doutor em Biologia Molecular e Celular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, NIO. E, então, atualmente no nosso programa, né? É muito... Fico muito feliz de poder estar apresentando o Marcelo, que é um cara super competente, e estar apresentando o trabalho mais recente dele aqui, né? É publicado, acho que, algumas semanas atrás, que eu lembro. E também a principal razão do convite. Então, agradeço muito o pleno aceite, quando a gente mandou o convite, se aceitou imediatamente. E passo a palavra para você, Marcelo. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer, então, dentro de mão o convite. Obviamente que a gente tinha que aceitar, né? Primeiro, pelo ser um trabalho que foi desenvolvido dentro do nosso programa. Segundo, pela pessoa que fez o convite, que é o Pablo, que é uma pessoa que eu tenho bastante consideração. Então, juntou o útil ao agradável. E aí, a gente vai trazer hoje, então, para vocês, como o Pablo explicou, um trabalho que vem sendo desenvolvido lá no Laboratório de Imunofarmacologia da Phil Cruz, em parceria com o Laboratório de Imunofarmacologia da Unirio, ao qual eu estou vinculado. E é um trabalho que se iniciou em 2017. Então, essa linha de pesquisa, basicamente, começou em 2017. E nós tivemos um grande abraço de alunos de iniciação científica de várias instituições que acabaram, por uma delas, que é a Letícia, acabou entrando no nosso programa da Unirio, de Biologia Molecular e Celular, como aluna de mestrado. Então, está começando a render alguns frutos, tanto científicos quanto de formação acadêmica. Então, é uma honra a gente poder estar trazendo um dos frutos do nosso programa aqui no seminário da BBMC. Então, o ponto-chave do nosso trabalho é a CEPSE. Então, o nosso grupo de pesquisa já vem trabalhando com a CEPSE há mais de 30 anos. e, dentro dos entendimentos da CEPSE, coube a nós investigar o efeito da CEPSE durante a gestação. Então, esse artigo, ele vai nos mostrar as alterações inflamatórias, sinápticas, motoras e comportamentais induzidos pela CEPSE durante a gestação, ou seja, uma mãe gestante, a gente utiliza o modelo animal de camundongo, né? Esse modelo animal de camundongo gestante passa pela CEPSE, se torna um animal saudável e a gente avalia o impacto nos filhotes dessas mães em diferentes estágios da vida. Então, esse é um trabalho que a gente tem a felicidade de dizer que foi a primeira vez que a gente mostrou esse tipo de alteração, a primeira vez que a gente publicou com esse modelo experimental. Então, tem algumas novidades que acabam deixando a gente e a equipe toda um pouco mais entusiasmada na busca do que a gente está olhando aí dessas alterações e efeitos no sistema nervoso. Então, como eu falei para vocês, o principal ponto-chave do nosso estudo é a CEPSE. Então, a CEPSE antigamente era classificada como uma infecção generalizada, né? Mas, atualmente, na verdade, em 2016, saiu uma classificação com conceitos médicos, com conceitos científicos mais elaborada. Então, o conceito atual de CEPSE acaba sendo uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a um agente infeccioso, podendo acarretar risco e a manutenção da vida, né? O risco da manutenção da vida. O que isso quer dizer? Que um agente infeccioso, ele vai infectar um hospedeiro, esse hospedeiro vai ter uma resposta desregulada, essa resposta desregulada vai causar uma disfunção orgânica, essa disfunção orgânica leva a um risco direto, iminente à vida desse hospedeiro. E aí, esse agente infeccioso, ele pode ser agente tanto bacteriano, viral, parasitário, desde que ocorra uma infecção. Felizmente, a gente tem observado que a mortalidade dos casos de CEPSE vem diminuindo. Isso quer dizer que o entendimento e o conhecimento sobre a CEPSE está se tornando melhor, está se tornando mais profunda, a abordagem clínica nos pacientes CEPSE-sépticos também está se tornando mais eficiente, mas se a gente for olhar para uma outra perspectiva, é importante a gente ver que, assim como muitas pessoas não estão mais morrendo de CEPSE, muitas pessoas estão vivendo com sequelas que a CEPSE deixou. Ou seja, qual é o perfil, qual é o padrão desses sobreviventes de CEPSE, como que eles estão reagindo, como são as sequelas que essa doença está apresentando. E é justamente a partir dessa pergunta, dessa pergunta sobre as sequelas, as possíveis sequelas que a CEPSE pode deixar, que a gente vem olhando. Então, o nosso objetivo não é o tratamento da CEPSE, o nosso objetivo é entender os efeitos pós-cépticos, pós-presença de um agente infeccioso no organismo, e aí, essa presença do agente infeccioso no organismo, ela vem tendo um impacto global muito grande. As causas de mortalidade de CEPSE são altíssimas no nosso mundo, tanto no Brasil quanto em outros países. E essas taxas de mortalidade altas, que se comparam, por exemplo, a infarto agudo do miocárdio, alguns tipos de cânceres, eles têm uma maior predileção a países que são subdesenvolvidos. Então, os países mais envolvidos, eles conseguem uma maior velocidade no diagnóstico da CEPSE, e se sabe que quanto mais rápido o diagnóstico de CEPSE acontece, maior é a chance do paciente sobreviver. Enquanto que, atualmente, nessa zona abaixo da linha do Equador, que a gente classificaria como países que ainda estão em desenvolvimento, na sua grande maioria, são países que têm uma maior dificuldade no diagnóstico precoce de CEPSE, consequentemente, a população está mais suscetível à mortalidade causada por essa enfermidade, e, acidentalmente, os sobreviventes da CEPSE, eles acabam apresentando sequelas maiores, porque eles desenvolvem uma CEPSE um pouco mais grave em comparação aos pacientes sépticos de países mais desenvolvidos. Dentro dessa distribuição das sequelas de CEPSE, a gente vê que uma grande maioria de pacientes neonatos, que estiveram em contato com o CEPSE de origem bacteriana, morreram. Então, é que esse gráfico está mostrando. Mostra a América Latina, a África subsaariana e a região sul da Ásia, onde, em todos esses continentes, essas regiões do globo, mais da metade dos pacientes têm uma alta taxa de mortalidade. E os pacientes que não morrem, muitos deles ficam com sequelas moderadas ou sequelas leves, mas apresentam sequelas associadas a CEPSE. E é justamente depois da publicação desse artigo, e basicamente junto dessa publicação desse artigo, que a Organização Mundial da Saúde levantou o tópico de que a CEPSE mal diagnosticada era uma prioridade global. Ou seja, o enfoque no diagnóstico da doença é tão importante quanto o tratamento, é tão importante quanto você conseguir determinar se o seu paciente teria um risco iminente de morte ou não. Para nós, que somos de países desenvolvidos, a nossa maior prioridade é saber se o meu paciente tem um quadro séptico ou se ele não tem um quadro séptico. E, associado a isso, a Aliança Global de SEPSE também chamou a atenção, também fez, de 2017, o ano da SEPSE materna e da SEPSE neonatal. E, coincidentemente, foi o ano em que a gente iniciou o nosso projeto. Então, é um assunto que, naquele ano, ganhou um grande destaque, realmente um destaque que merece toda essa atenção, porque muitas mães que adquirem SEPSE durante a gestação têm um alto risco de mortalidade e os neonatos, e a gente tem duas situações, né, porque os filhos dessas mães podem já nascer sépticos ou podem adquirir uma infecção durante o parto e desenvolver a SEPSE neonatal com alto risco de mortalidade. Então, essa transmissão que existe diretamente da mãe para o filho, ou o filho, né, o neonato, adquirir a SEPSE ao longo dos seus primeiros 48, 72 horas, elas podem se dar de três principais maneiras. A maneira congênita é onde o feto, ele adquire o agente infeccioso ainda durante a gestação, né, ainda dentro do ventre, dentro do útero materno, e essa transmissão é uma transmissão vertical, ou seja, a mãe transmite o agente infeccioso diretamente para o seu filho e o filho desenvolve a SEPSE, né, vai apresentar os sinais, os sintomas da SEPSE em período pós-natal. O segundo tipo é uma infecção pós-natal, ou seja, a criança nasce sem nenhum quadro séptico, aparentemente saudável, mas entra em contato com os agentes infecciosos no período neonatal. Então, nasce bem e na manipulação ou pelo contato com agentes infecciosos ambientais, de ambiente hospitalar, através do cordão umbilical, através do aleitamento materno, que essa criança vai adquirir o agente infeccioso e desenvolver uma SEPSE pós-natal. E também, a terceira forma, né, é a infecção perinatal, ou seja, durante o processo do parto, durante o termo propriamente dito, a criança, né, o feto, aí a gente tá numa transição entre feto e neonato, esse neonato, ele, no canal do parto, ele entra em contato com agentes infecciosos do próprio trato genital da mãe, e aí esses agentes infecciosos vão causar a SEPSE neonatal, mas de origem do parto, né, da origem do trabalho do parto propriamente dito. Então, o nosso modelo de estudo é um modelo que vai investigar a SEPSE congênita, ou a possível infecção congênita. Vamos levar em consideração que, no nosso caso, a gente induz a SEPSE na mãe, e a gente vê as sequelas no filho. Eu vou explicar pra vocês um pouco a logística do nosso modelo experimental, pra que vocês entendam essa nossa hipótese da infecção congênita que ocorre de transmissão materno-fetal. Já se sabe, então, que o contato que a mãe tenha com o agente infeccioso, né, ou estão à exposição da mãe ao agente infeccioso, pode levar ao aborto, ou, então, grande parte dessas crianças, né, desses neonatos, não apresentam complicações e se desenvolvem normalmente, mas existe um grupo bem grande de neonatos que entra em contato com o agente infeccioso. Esse agente infeccioso, ele desenvolve algumas síndromes clássicas, quando a gente leva em consideração, então, as síndromes de infecções bacterianas. As três principais consequências são a meningite, a sepsia e a pneumonia, onde, caso esses pacientes não respondam ao tratamento, ou não tenham aporte clínico apropriado, eles podem evoluir a morte. Ou, então, eles têm um aumento do risco de desenvolvimento, né, de danos que são permanentes ou também desenvolvem a morte das crianças ou em período adulto. Então, já se sabe, né, que a exposição a agentes infecciosos em período neonatal aumenta o risco do desenvolvimento de problemas mentais e risco de desenvolvimento em problemas clínicos, mas ainda não se sabe, principalmente, o impacto disso, dessa infecção, ao longo do processo do desenvolvimento das crianças. Esses impactos, então, eles vão ativar diferentes, eles vão ter impactos em diferentes etapas do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que existem eventos específicos acontecendo em determinados momentos da gestação. Por exemplo, a migração neuronal, que é importante para a condutibilidade, depois para a diferenciação daquelas células ao longo da formação, ocorre dentro da décima segunda e até o momento do parto. A apoptose neuronal, que é um processo extremamente importante para o refinamento e purificação daquele microambiente neurológico, também ocorre desde a décima sexta semana de gestação até momentos pós-natais. E o nosso principal enfoque, que é a sinaptogênese, ou seja, a formação de novos contatos sinápticos e novos contatos neuronais, que ocorre desde o final do segundo trimestre de gestação até períodos pós-natais próximos à adolescência. Isso quer dizer que, desde o início da neurolação, da formação da neurola até a vida adulta, existem eventos importantes que acontecem no sistema nervoso central, eventos associados à formação propriamente dita, consolidação de sinapses e uma interação com o sistema imunológico muito intensa, uma vez que é a partir da metade do segundo trimestre de gestação que se inicia a colonização do sistema nervoso com células imunológicas. Então, essas células do sistema imune neonatal, ou do sistema imune fetal, também ainda em desenvolvimento, já se encontram, já se tornam presentes e membros daquelas regiões do cérebro e já vão estar influenciando tanto em mecanismos possivelmente de defesa, quanto de refinamento de sinapse, refinamento de contatos moleculares que essas células neuronais possam estar fazendo, tanto com neurônios quanto com astrócitos. Ou seja, nós já temos, no terceiro trimestre de gestação, um ambiente neurológico já, um ambiente neuronal já bem desenvolvido, com sistema astrocitário, sistema neuronal, a microglia, já participando e sendo um membro ativo do sistema nervoso central. Uma coisa que também a gente precisa levar em consideração é que no desenvolvimento do sistema nervoso central existem janelas críticas temporais que estão associadas ao surgimento de algumas desordens psiquiátricas. Ou seja, se ocorrerem eventos em momentos específicos do desenvolvimento, esses eventos que estão acontecendo, eles vão influenciar, por exemplo, se nós tivermos um problema entre a nona e a vigésima sétima semana de gestação, grande parte desses pacientes que têm uma intercorrência nesse período gestacional podem apresentar sintomas ou podem apresentar sinais que se enquadram nas desordens do espectro autista. Se nós tivermos algumas alterações associadas ao terceiro trimestre de gestação, nós vamos influenciar diretamente a função de migração neuronal, a função de gliogênese, a função da sinaptogênese, ou seja, uma função de integração de contato sináptico muito importante, aos quais também estão associados alguns sintomas da esquizofrenia, algumas desordens de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e interatividade, alguns sintomas depressivos também podem aparecer nessas regiões. Ou seja, apesar do ambiente materno ser um ambiente, entre aspas, seguro, fechado e protegido para o feto, a gente desmistifica essa informação mostrando que não, que existe diretamente uma comunicação, na verdade isso já era conhecido, né, a gente não está desmistificando, mas existe uma comunicação, existe uma troca de informações entre a mãe e o feto, e essas informações, elas podem sim chegar até o sistema nervoso central, elas podem sim influenciar o desenvolvimento do sistema nervoso central e apresentar sintomas, não somente no período neonatal, mas ao longo da vida dessas pessoas, na vida desses pacientes. Então, são pacientes que, na vida adulta, apresentam depressão, apresentam síndrome de alterações bipolares, em que não se chega a um diagnóstico, não se chega a um motivo causal daquela apresentação clínica do paciente, mas se for olhar para o histórico todo, às vezes se encontram algumas intercorrências ao longo do processo de desenvolvimento. E essas intercorrências, elas podem ser, como eu falei, já se apresentar em período neonatal, mas ao longo dos diferentes estágios de vida, elas também podem se apresentar. O que já se sabe é que alguns pacientes que desenvolvem a sepsis durante a gestação, elas apresentam algumas disfunções neurológicas menores, e essas disfunções neurológicas menores não são depressão, não são ansiedade, mas são simplesmente dificuldade de interação social a nível escolar, dificuldade de compreensão e entendimento de diferentes regras ortográficas, dificuldade de concatenação de uma forma de convivência social, ou de regras de ambientação social, e também, puxando um pouco para o que a gente vai trabalhar, já se viu que infecções respiratórias superiores leves, como uma coriza causada por um vírus, sem que o paciente apresente febre, ou um aumento da produção catarreica associada a uma infecção bacteriana, ao qual as mães não precisaram de hospitalização, elas ficaram em ambientes tratadas em casa, somente com acompanhamentos médicos, eles conseguiram ver que essas síndromes respiratórias simples, que a gente veria como inofensiva, também podem levar a alterações de comportamento a nível escolar. Então, são as crianças que têm uma dificuldade de interação com os coleguinhas no colégio, são crianças que têm uma dificuldade de se expor algumas brincadeiras que eles estão fazendo na escola. Então, não são essas disfunções maiores, como a gente espera, né, que as crianças apresentem ansiedade, que elas apresentem dificuldade de compreensão do assunto, mas são alterações simples que impactam diretamente na relação dessas crianças com o ambiente aos quais elas vivem. Esse estudo é muito interessante, esse aqui de baixo, que eles avaliaram tanto a observação dos professores, quanto a observação dos pais. E nenhum dos dois sabia se o filho dele era ou não um membro daquele grupo, né, porque vocês imaginam que essas doenças, né, essas infecções, elas são comuns ao longo de todo o período da vida das pessoas e na gestação ainda mais. Então, apesar disso, eles traçaram o padrão de doença e investigaram dentro dessas mães. E outra consequência também é que muitos dos pacientes que tiveram sepsis, uma sepsis um pouco mais severa, eles são pacientes que apresentam dificuldade de realização de tarefas simples ao longo do dia. Então, são pacientes que tiveram hospitalização, tiveram sepsis severa, ficaram bons, ou seja, se trataram, né, foram para casa, tiveram alta clínica, e quando chegaram em casa, eles apresentaram, alguns pacientes relataram que em seis meses, há um ano, tinham dificuldade de mobilidade, tinham dificuldade na realização de tarefas simples, como cuidar de si mesmo, pentear um cabelo, tinham dificuldade de colocar um tênis, tinham dificuldade de realizar atividades motoras, propriamente dita. Também alguns pacientes apresentaram desordens neurológicas, como depressão, ansiedade, e muitos deles tinham quadros associados a desconfortos e dores. Ou seja, mostra que além das alterações cognitivas, que já é conhecido, né, como sequelas de pacientes sépticos, algumas alterações motoras também estão presentes, e também fazem parte dos problemas pós-sepse. Então, voltando àquele primeiro gráfico, aquela pergunta que nos diz, tá, já tem muita gente sendo salva da sepse. E aí, quais são as possíveis sequelas? A gente já sabe que nos pacientes que tiveram hospitalização grave, né, que tiveram sepse grave, foram hospitalizados, existem alterações tanto motoras, quanto a nível do sistema nervoso central. Mas e aí? E na gestação? Como é que funciona? Então, justamente, essa é a nossa pergunta, essa é a forma com que, essa é o nosso modelo experimental que a gente está tentando utilizar para responder diversos pontos que ainda estão abertos, ainda são dúvidas no entendimento de como é que o sistema nervoso e todo o organismo responde a sepse durante a gestação. Então, para responder essa nossa pergunta, nós utilizamos fêmeas da linhagem suíça com 14 dias de gestação. Lembrando que, a partir do 14º dia de gestação, a gente inicia o último trimestre, ou seja, o terceiro estágio, né, ciclo da gestação das camundongas. Então, a gente pega o terço final gestacional. Para isso, nós dividimos os animais, né, as fêmeas em fêmea salina, que elas passam por um processo de instilação orotraqueal. Então, a gente faz a colocação de um cateter por via oral, com acesso, né, por via oral até a traqueia. E aí, nós realizamos a administração de solução salina para os grupos salinas. E, para os grupos sepsi, nós fazemos a administração de solução salina, mais 3.10 na 8 FC de Klebsiella pneumonia. Por que a gente escolheu a Klebsiella pneumonia? Porque ela é uma das principais bactérias associadas às doenças respiratórias. E, nesse caso, a bactéria que a gente usa em particular são as bactérias, doenças respiratórias pulmonares, no caso, as pneumonia, de origem hospitalar. Isso é uma vantagem para o nosso estudo, porque a gente está utilizando um agente infeccioso vivo, causando uma infecção parecida com o que a gente vê clinicamente. Então, na fêmea, a gente induz uma pneumossepsi, uma pneumonia, que vai se agravar e desenvolver a sepsi nessa fêmea. Para isso, então, para a gente conseguir investigar se as nossas fêmeas estão desenvolvendo sepsi ou não, nós fazemos avaliações clínicas a cada 5, 24, 48, 72, onde essas avaliações clínicas, elas incluem avaliação da pílula e ereção, contração de abdômen, alterações locomotoras, frequência respiratória, lacrimação, produção de lágrima, força ao agarrar, ou seja, mais uma resposta motora, turgor, que seria a possível desidratação que esses camudones estão apresentando, temperatura corporal, interesse pelo ambiente, atividade motora e alterações em fezes. E nós classificamos as fêmeas entre sepsi leve, se elas apresentarem de 1 a 3 desses sintomas, desses sinais, perdão, sepsi moderada, se elas apresentarem de 4 a 7 desses sinais, ou sepsi grave, se elas apresentarem de 8 a 11 desses sinais. Lembrando que nós utilizamos como padrão experimental somente as fêmeas que tenham quadro de sepsi moderada, ou seja, fêmeas que apresentam entre 4 e 7 sintomas no score clínico. E também, como o nosso objetivo é avaliar a sequela da sepsi nos filhotes, a gente precisa que essas mães sobrevivam à infecção. Então, nós tratamos essas mães com meropenem, que é um antibiótico com espectro contra a Klebsiella, e o que a gente vê é que essas fêmeas, eu vou mostrar para vocês, elas desenvolvem a sepsi e se tornam saudáveis, clinicamente. E aí nós avaliamos os nossos camundongos, os camundongos na idade de P2 e P8, que são períodos neonatais, lembrando que o P2 seria correspondente a um período neonatal precoce, P2 correspondente a um período neonatal tardio, P30 seriam animais com 30 dias de vida, correspondentes a uma fase próxima à adolescência do camundongo, e P60 já seria um camundongo adulto de jovem adulto. Então, a gente consegue avaliar tanto períodos neonatais, quanto adolescência, quanto período adulto, se a gente for fazer uma extrapolação para os seres humanos. E aí, nós fizemos uma curva de padronização, então a gente escolheu três vezes 10 na 8, justamente porque a gente avaliou diferentes concentrações da bactéria, a gente avaliou a influência do antibiótico na sobrevida também dos nossos pacientes, então a partir dessas análises, a gente escolheu a concentração de três vezes 10 na 8 como a concentração ótima para a realização dos estudos, porque ela conseguiu apresentar a mesma taxa de sobrevida e a mesma resposta com a utilização do antibiótico que as demais, então seria uma carga bacteriana menor, e aí com essa carga bacteriana menor a gente poderia estar trazendo informações próximas ao que a gente encontra clinicamente. Nossos primeiros resultados, então mostram os sinais clínicos que as fêmeas apresentaram, então lembrando que nos primeiros cinco e vinte e quatro horas a gente tem o início dos sintomas, onde vinte e quatro horas é o pico da infecção e após a administração do antibiótico, essas fêmeas do grupo sepsi, elas voltam a não apresentar sinais clínicos da sepsi, tá, então digamos que elas ficam doentes, são tratadas e novamente estão sadias, saudáveis. Para que a gente tenha certeza de que aqueles sinais clínicos são em decorrência de uma infecção bacteriana ou não, nós fizemos um tratamento com diferentes concentrações de LPS, que é uma lipopolisacarídeo bacteriano, e ele induz essa resposta como se fosse uma resposta parecida ou semelhante à infecção, e a gente viu que existe um certo comportamento muito próximo ao que a gente viu quando a gente induziu a infecção com a bactéria. Isso nos mostra que sim, nosso modelo experimental tem um, está funcionando, né, e a resposta que as fêmeas estão nos trazendo de sinais clínicos é uma resposta realmente associada à infecção bacteriana. Para que a gente entenda se essa infecção bacteriana possivelmente chegue próximo ao feto, nós realizamos o ELISA da placenta com a variante que eu chamo as três Marias, o TNF-Alpha, L1-Beta e L6, que são normalmente as três citocinas pró-inflamatórias avaliadas, quando a gente quer ver um sinal desse padrão. Então, a gente vê que a placenta da mãe é 15, por que é 15? É 15 e são as primeiras 24 horas. Então, nesse período aqui, nós coletamos a placenta das fêmeas, tanto salina quanto sepsi, e avaliamos e conseguimos encontrar a presença de uma resposta inflamatória nas placentas das mães sépticas. Então, essa sepsi poderia estar afetando diretamente o feto. E a gente viu que realmente existe um dano, existe uma sequela imediata nos neonatos, uma vez que os animais com P2, eles têm um tamanho menor em comparação aos animais do grupo salina e um peso menor em comparação ao grupo salina. Já os animais com P8, eles não têm mais diferença de tamanho, então eles conseguem recuperar, mas o peso ainda existe uma disparidade em comparação ao grupo salina. Então, os animais sépticos já nascem com menor peso, já têm menor peso ao nascimento e esse menor peso ele se propaga até P8. Com P30 e com P60 a gente não vê essa diferença mais de peso e de tamanho, então eles conseguem realmente ao longo da fase de desenvolvimento se reequilibrar e chegar a uma igualdade com os animais do grupo salina. Seguindo, então, a gente foi ver, investigar se a resposta inflamatória está presente nos animais com P2 e P8 e aí isso nos mostra, a gente analisou então fígado, pulmões e cérebro e a gente vê que nesses órgãos a resposta inflamatória principalmente em P2 está presente, ou seja, a mãe desenvolve uma síndrome infecciosa, essa síndrome infecciosa causa uma resposta inflamatória, essa resposta inflamatória chega à placenta e ativa uma resposta inflamatória no neonato, então ele já nasce inflamado, é como se essa informação viesse para a gente falando que aquele redução de peso possivelmente porque ele está com uma resposta inflamatória presente e essa resposta inflamatória depois ela se localiza em regiões cerebrais se a gente for ver o fígado ele já não responde mais com tanta inflamação o pulmão ele ainda tem certos níveis de TNF alfa alto mas o cérebro ele ainda apresenta um aumento das citocinas inflamatórias bem proeminentes e aí nós nos perguntamos se poderia existir uma correlação entre essas alterações periféricas com alterações que possam estar acontecendo no sistema nervoso central e a gente sabe que esses animais apesar deles não estarem com os olhos abertos os outros sistemas sensoriais deles já estão funcionais sistema auditivo sistema olfatório e principalmente a formação dos sistemas associados à coordenação motora e resposta motora já estão em desenvolvimento então a gente foi fazer uma bateria de testes que avaliou justamente essas respostas motoras nos animais e a gente conseguiu ver que no teste da aversão ao penhasco que é um teste que avalia a coordenação e reflexo associado à função do labirinto que é a área responsável principalmente pelo equilíbrio e tudo mais a gente viu que esses animais tanto em P2 quanto em P8 eles têm um retardo na resposta ao teste ou seja o sistema de resposta de reflexos motores deles está comprometido nas duas idades neonatais já quando a gente avaliou a resposta de geotaxia que nos dá informações a respeito do reflexo revestibular e também coordenação motora nós vimos que os animais com idade de P8 eles já apresentam um certo déficit e aí vocês pensam ah então em P2 ele estava bem e ficou ruim em P8 na verdade essa é uma individualidade do teste que a partir de P7 na verdade é um teste que é ele começa a mostrar realmente efeitos nos animais para garantia de que em P2 a gente não tinha essa alteração a gente fez também e nós encontramos os dados que corroboram com a literatura e que ainda não é um teste efetivo nesse período neonatal mais precoce e o último teste com os animais neonatos é um teste de força dos membros posteriores em que a gente percebe esse teste ele estimula o animal a sair de uma reação aversiva utilizando a sua força e a gente viu que os animais que são animais do grupo sepsis eles levam mais tempo para conseguir se desvencilhar daquela situação e olhando o teste acompanhando a forma com que os animais respondiam a esse teste a gente viu que na verdade esses animais eles levam mais tempo para conseguir cair se desvencilhar de uma situação aversiva não é porque eles não conseguem não tem força simplesmente eles desistem de fazer o teste então eles ficam pendurados e quando chega a fadiga muscular eles caem e aí se a gente for olhar fizer um efeito de translação para outros testes de comportamento de animais adultos a gente vê que esse comportamento de desistência acaba sendo um comportamento associado aos testes comportamentais de animais adultos que avaliam a depressão então a gente ficou com essa pergunta na cabeça a gente falou será que esses animais eles já nascem depressivos o que está acontecendo e aí isso ficou latente lá no nosso na nossa pergunta experimental e a gente seguiu avaliando as respostas motores então a gente viu que os animais com P30 e P60 eles não apresentam variações motoras ou seja animal jovem e adulto eles conseguem compensar isso ao longo da vida então é um é uma alteração que ocorre a nível em períodos mais precoces do desenvolvimento e trabalha dentro da janela temporal de desenvolvimento motor então a gente consegue fazer uma associação direta com os nossos animais fazer uma translação para os humanos seguido disso nós somos nós nos perguntamos tá e como é que estão as sinapses desses animais a gente já viu que tem alteração motora a gente já viu que tem uma resposta inflamatória o cérebro está bem afetado e aí como é que é o padrão das sinapses como é que esses neurônios estão conversando então para responder essa pergunta e na verdade a gente essa pergunta ela seguiu ao longo de todas as idades a gente avaliou duas proteínas sinápticas a sinaptofizina que é uma proteína constitutiva de neurônio pré-sináptico importante na liberação de neurotransmissores então tem uma função importante a nível neuronal a nível sináptico de neurônio pré-sináptico e a PSD95 que também é uma proteína importante de neurônios pós-sinápticos então com essas duas proteínas a gente consegue entender um pouco se a sinapse em si está sendo afetada pela sepsis ou não e o que a gente viu é que em quatro regiões distintas a gente avaliou hipocampo neocórtex córtex frontal e o cerebelo a gente viu que em P2 já existe uma modulação tanto nos níveis de sinaptofizina quanto nos níveis de PSD95 mostrando que a sinapse em si ela sofre uma certa desregulação vale chamar atenção para o cerebelo que é uma área importante para a resposta motora que está afetado córtex frontal também é uma região importante para a resposta motora e associada a comunicação com outras áreas assim como o neocórtex e o hipocampo associado uma resposta mais de aprendizado nesse estágio de vida então mostra que o cérebro em si ele está sofrendo diretamente pela presença da um evento que aconteceu em período de gestação ou seja a mãe ficou doente foi tratada não tinha mais sintomas clínicos mas mesmo assim aquilo afetou o desenvolvimento fetal e tanto além das proteínas sinápticas essas regiões cerebrais principalmente neocórtex e hipocampo eles ainda continuam apresentando uma resposta inflamatória bem presente bem pronunciada essa mesma pergunta a gente fez para os animais em P8 e a gente vê que em P8 nós temos um um efeito né uma modulação negativa principalmente em regiões hipocampo e neocórtex e o hipocampo ele é muito afetado quando a gente avalia tanto a sinaptofisina quanto a PSD95 já olhando para as citocinas então a gente vê que apesar do hipocampo ele ter uma modulação sináptica bem importante as outras áreas do cérebro estão sofrendo um pouco com essa modulação das citocinas pós-inflamatórias principalmente neocórtex e córtex frontal que ainda mantém o aumento do TNF-Alpha e L6 bem presente então se antes disso a gente já tinha investigado o efeito da sepse em períodos neonatais a gente perguntou tá aí como que poderia estar acontecendo isso em diferentes estágios do desenvolvimento em diferentes momentos do desenvolvimento da vida desses animais então a gente procurou entender a adolescência e procurou entender a vida adulta e a nossa primeira pergunta é será que eles tem também uma resposta inflamatória será que aquele perfil de inflamação sistêmica possa ter voltado possa ter sido regulado possa ter sido controlado e a gente viu que sim o pulmão os pulmões e o fígado a resposta inflamatória já não está mais presente independente do animal ser filho de uma mãe salina ou ser filho de uma mãe séptica mas o cérebro ele ainda continua responsivo ele ainda continua com um padrão de resposta inflamatória bem presente e bem crônico então é uma inflamação que começou lá no período gestacional e que vem sendo trazido até a vida adulta desses animais e aí a gente olhou novamente para as mesmas proteínas sinápticas a gente vê que o córtex o neocórtex tem uma redução dos níveis de sinaptofisina bem importantes mas a PSD95 ela é reduzida é controlada tanto a nível de neocórtex quanto o córtex frontal e como hipocâmbio então assim como essas proteínas a resposta inflamatória é mantida nessas áreas lembrando que tanto o córtex frontal quanto o neocórtex ainda tem uma resposta inflamatória presente chamando bastante atenção aqui para o neocórtex e em P60 essa modulação sináptica ela se mantém então eu acho que ajuda também a gente a responder aquela modulação da resposta motora em P30 e P60 que os animais melhoram as proteínas sinápticas dele já não sofrem mais tanta modulação quanto as outras áreas do cérebro que estão moduladas estão controladas estão reguladas de uma forma geral e a inflamação ela continua crônica no neocórtex a gente vê um aumento do TNF-alpha ainda contínuo e corrobora um pouco com o que a gente tinha visto no cérebro de uma forma geral quando a gente vai olhar o neocórtex como uma região isolada a gente vê que o TNF-alpha continua aumentado mas em algumas regiões do cérebro a gente vê uma redução dessa resposta inflamatória como se aí a gente confabula como se a microglia já pudesse estar sendo afetada por essa cronicidade de resposta inflamatória em outras regiões afetando diretamente a ativação dessas células imunas então para responder se todas essas vias de regulação de sinapses e respostas inflamatórias elas poderiam estar causando algum dano como a gente viu em animais neonatos dois e oito dias a gente tem modulação de respostas de proteínas sinápticas a gente tem uma indução de uma resposta inflamatória e isso afeta diretamente os testes motores os testes de reflexos cerebrais desses animais está aí no animal adulto isso poderia ter algum impacto então a gente avaliou fez alguns testes são testes de respostas comportamentais nesses animais e essas respostas comportamentais trazem para a gente um perfil que possa estar associado com uma alteração do sistema nervoso central então o primeiro teste que a gente fez foram testes de comportamento semelhante à ansiedade o primeiro teste foi um teste da caixa clara escura em que a gente expõe o animal a um ambiente aversivo e um ambiente protetor o ambiente aversivo é a caixa clara o ambiente de proteção é a caixa escura e ele tem a capacidade de transitar entre os dois ambientes o animal que ele é mais ansioso ele se expõe mais ao espaço claro que é como se ele tivesse saído da toca e o ambiente escuro é a região de proteção como se fosse a toca realmente do animal então a gente avalia a presença dele o comportamento dele de se expor a uma situação aversiva e nós não vimos diferença então parece que com a avaliação desse teste nós não encontramos a resposta de ansiedade no nosso modelo animal para que nós tenhamos certeza de que realmente não existe um comportamento semelhante à ansiedade nós fizemos o teste do labirinto em cruz elevado que é um dos testes mais padronizados quando a gente faz comportamento animal nós vimos que também esses animais eles não respondem não tem uma avaliação positiva ou negativa no comportamento de ansiedade então nossos animais apesar de eles terem as alterações sinápticas inflamatórias a ansiedade a resposta semelhante ao perfil de ansiedade não é afetada nesses animais quando a gente avalia então através de testes que investigam a capacidade de memória e aprendizado nós verificamos que a capacidade de aprendizado desses animais ela é desregulada então os animais sépticos eles têm maior dificuldade em aprender uma tarefa e da mesma forma eles têm maior capacidade em memorizar o que eles têm que fazer naquela tarefa e se a gente for expor ele a um outro tipo de teste de memória que são esses gráficos que estão representados um pouco mais à direita que são memórias associadas ao medo os animais grupos sépticos eles têm maior dificuldade em associar o medo ou seja eles não conseguem memorizar um ambiente aversivo a eles e isso se a gente for pensar para o camundongo é perigoso porque se ele não sabe que aquele ambiente é aversivo ele se expõe e ele pode se tornar uma presa mais fácil ao predador dele então esses reflexos comportamentais esses testes comportamentais muitos a gente utiliza na verdade comportamentos da natureza dos camundongos dos roedores e a gente avalia esses reflexos que eles vão dar para a gente o que esses dados trazem o que eles informam para nós eles informam que os animais do grupo séptico eles têm dificuldade de aprendizado em comparação aos do grupo ametissalina e dificuldade de consolidação de memória isso tem completa correlação com o que a gente viu nas alterações sinápticas as áreas como hipocampo córtex frontal e neocórtex algumas áreas do neocórtex elas estão associadas a consolidação de memória a consolidação do aprendizado a comunicação direta dessas células é regulada pela participação da microglia que são as células do sistema imune presente no sistema nervoso central então é um pouco que corrobora o que a gente viu a nível sináptico inflamatório com o que a gente está vendo a nível de comportamento e para que nós tenhamos um panorama maior de tudo que está acontecendo nós realizamos alguns testes que avaliam o comportamento depressivo e dois testes deles que é o nado forçado e a suspensão em cauda a gente conseguiu visualizar que esses animais do grupo sepsi têm um comportamento associado à depressão e esses dois testes eles funcionam da seguinte forma nós expomos os animais a tarefas aos quais eles são desafiados eles têm que sair de uma situação aversiva e nós avaliamos o tempo em que ele fica tentando sair e desiste quando o animal desiste ele entra em imobilidade ou seja ele fica esperando as coisas acontecerem para que sei lá como é um ambiente aversivo nado forçado por exemplo a gente coloca o animal dentro de um tanque e ele tem que ficar nadando para ele tentar sair dali dentro os animais do grupo sepsi eles param de nadar ou seja eles desistem de se salvar isso é uma resposta associada à depressão mesma coisa o teste da suspensão em cauda em que a gente suspende o animal pela cauda e ele tenta se soltar até ele livrar a cauda dele daquela localização que está preso e depois sair e os animais do grupo sepsi eles não tentam se salvar se a gente for levar em consideração que os animais adolescentes e adultos já tem uma maior predisposição a sepsi e a gente voltar lá para os animais neonatos naquele teste do tubinho em que eles ficavam pendurados o comportamento é o mesmo então a nossa grande pergunta é será que esses animais são depressivos desde as fases iniciais da vida ou não isso a gente ainda tem que responder pelos testes comportamentais pelo perfil de marcação sináptico e inflamatória a gente tem uma grande predisposição a dizer que sim a gente pode sugerir que esses animais já venham com um perfil de resposta depressiva desde o início da sua vida tá então esse terceiro teste é o teste da anedonia a gente não viu da preferência sacral a gente não encontrou a diferença então tantos animais saline e sepsi eles buscam a mesma sensação de prazer então é uma é um digamos que nossos animais sépticos eles têm um perfil depressivo mais associado a serotonina do que outros neurotransmissores que a gente possa estar investigando beleza então galera era isso que a gente tinha eu tinha pra trazer pra vocês nosso artigo então eu queria agradecer a todo esse grupo como eu falei quando a gente iniciou era museu de pós-doc e o restante dessa galera até a Adriele todos os alunos de iniciação científica então a gente tinha o pessoal da PUC o pessoal do IBMEC o pessoal da FRJ e assim vai aí a gente através da Adriana do Cassiano a gente conseguiu padronizar o modelo experimental né então é um modelo que eles iniciaram a gente conseguiu junto deles a padronização e aí o projeto conseguiu andar de vez é um projeto que nós já conseguimos colaborações internacionais então tem a colaboração com o pessoal da da Inglaterra o pessoal dos Estados Unidos a qual a Marina que eu acho que está por aí já foi para lá fazer o pós-doc também associada a esse projeto então a gente tem um futuro se Deus quiser bem próspero para ser trabalhado com ele então era isso pessoal obrigado pelo tempo e atenção de vocês estou disponível para questionamentos Marcelo parabéns pela palestra foi excelente tenho certeza que despertou muitas dúvidas porque em mim despertou mas em primeiro momento eu exerço o papel de moderador professora Cléo levantou a mão um segundo depois que você terminou sua palestra e tem várias perguntas interessantes aí com a palavra professora Cléo bom eu estou pedindo peço desculpas porque eu estou com ainda me sobrou da covid um pouco de tosse então se eu precisar tossir desculpa parabéns e antemão desejo melhoras Cléo valeu Marcelo Marcelo excelente eu trabalhei com gestante é por muitos anos nosso último trabalho publicado ano passado é gestante HIV positiva né o impacto no neonato então é uma área que tem grande interesse e acabei indo para a neurologia e trabalho com TEA agora também né transtorno de espectro autista com pouquíssimas amostras e aí eu estava achei bom o trabalho está publicado numa revista excelente achei fantástico o desenho eu queria te fazer as seguintes perguntas quer dizer tem um artigo publicado ano passado eu vou pôr aqui no chat porque eu estava te ouvindo e eu sou assim eu fico ouvindo eu vou colocar aqui que eu não sei se vocês já viram acho que foi de 2020 é 2020 né da Nature que é o modelo MIA que é Maternal Induced Activation e o impacto a longo prazo na Prole exatamente muito parecido eles incluíram inclusive modelos aquele de do animal ficar movimentos repetidos tipo do espectro autista né de enterrar as bolinhas que tem é um padrão de movimento repetitivo que o autista tem né como se fosse é é e aí fez vários testes que você fez e aí eles viram né o seguinte aí é o que eu queria colocar que assim né países subdesenvolvidos então a gente tem que sempre pensar dos lados porque a imunologia também participa de uma neurogênese adequada né quer dizer vários aspectos da resposta imunológica parece que são capitais para o neurodesenvolvimento para a maturação da sinapse para o aprendizado e é tudo é sabe a mesma moeda dois lados mas é totalmente antagônicos e vocês em algum momento quer dizer nesse estudo que vocês desenharam em algum momento vocês fizeram acompanhamento em termos de resposta imune periférica desses animais de vocês com relação à expressão de tol e hipossensibilidade apesar dele estar inflamado né apesar dessa prola estar inflamada vocês alguém do grupo trabalha com além da neuro quer dizer avaliação da mucosa a resposta aos pampes e mucosa nesse modelo que vocês têm a gente ainda não conseguiu jogar para esse lado a gente tentou fazer um perfil sanguíneo pelo menos só que o volume de sangue que a gente consegue cada animal é muito pequeno é verdade eles não têm 20 microlístos de sangue captável assim então a gente acabou querendo focar no sistema nervoso porque pelo menos é uma área que a gente tem mais o grupo tem maior afinidade e nos começou a trazer respostas mais imediatas porque eles a gente fazia os testes motores testes do comportamento e isso já dava para a gente que realmente alguma coisa estava acontecendo e a gente quis focar justamente nisso mas tem muita pergunta a respeito da resposta até por exemplo o que está a gente pensou bastante por exemplo na microbiota materna sim vou chegar aí vou chegar aí olha só porque também teve um trabalho que um aluno meu apresentou semana passada interessante que a matéria branca aparentemente saudável e modelo de esclerose múltipla no fundo parece que o recém-nato e o modelo de esclerose múltipla que é o experimental o E.A. o E.A. autoimônio parece que os animais já tem falhas cara tem uma biologia da integração da bainha de mielina que envolve ai meu Deus esqueci o nome enfim envolve várias moléculas porque a bainha de mielina não fica justaposta ao axônio porque tem que ter a transmissão nervosa né tem que ter o pulso né aquela saltante os potenciales saltatórios é aí ele mostrou que na prole com suscetibilidade a esclerose a prole nascia com desorganização nisso e o que fomentava a inflamação na adolescência e portanto um fator de risco para o desenvolvimento da esclerose múltipla é exatamente o processo inflamatório materno uma desorganização da bainha de mielina justaposta ao axônio é lindo o trabalho né então assim a gente está migrando para esse ponto agora Cleo na verdade já está rolando alguns experimentos em que a gente vai avaliar a unidade neurovascular a gente vai avaliar o vaso sanguíneo o neurônio o astrócito a microglia então isso já vai nos dizer se pelo menos ele já nasce com algumas alterações a gente está com uma certa dificuldade em fazer no animal de E15 que é aquele animal no pico da infecção materna né então ele é um feto ainda mas está dentro do nosso objetivo justamente olhar essa integração da bainha integração do neurônio com o astrócito com o vaso sanguíneo para mostrar uma barreira hematoencefálica a gente já tem alguns resultados preliminares que mostram que existe sim uma quebra de barreira hematoencefálica no animal neonato e aí a gente tem que entender essa mecanística toda né justamente essa integração celular eu acho que o nosso próximo passo agora é para investigar as respostas a nível de célula mesmo né como as células estão se comportando qual o padrão daquelas daquelas ativações celulares que a gente viu que possam estar acarretando ao final essa resposta inflamatória essa alteração sinática toda que a gente está vendo posso fazer mais uma consideração Pablo? por favor então aí eu puxo para a questão da desbiose ou eubiose há uma questão importante aportada nesse artigo que eu te convido a dar uma lida se tu não conhece eu já abri o link aqui eu vou deixar ele salvo muito legal muito legal sabe o que que é é que a gente diz né o país subdesenvolvido a gente está falando em sepse porque envolve infecção um diagnóstico precoce como você abordou todas as questões de ter um diagnóstico rápido intervenção rápida e aí você teria menos sequela para a mãe e para o recém-nato mas assim os estudos psiquiátricos em crianças eurovéias a longa data sempre foram em termos casuísticos maior do que no país subdesenvolvido porque aí a gente também desemboca em dumpings pumpings ou bumpings né porque na verdade tem aquela hipótese da higiene né quer dizer o excesso de higiene o parto cesário né o quanto é importante o parto normal porque hoje a gente consegue dosar no líquido amniótico mampings que são padrão moleculares associados à mucosa vaginal numa mulher saudável cuja gestação percorre seu curso sem intercorrência a presença desses mampings aí eu te convido nesse trabalho da Nature e outros tantos estudos sugere pelo menos fortemente que a presença de mampings passa a ser importante para a indução da interleucina 17 o que poderia ao contrário do que a gente imagina porque a IL-17 está sendo também implicada em patogênese mas induzido por mampings de alguma forma ou produção em cito ou célula T de mucosa enfim é neuroprotetor porque esse estudo da Nature ele mostra que a subregião do córtex somato sensorial primário é altamente dependente da presença de algumas citocinas e que provavelmente essas citocinas estariam dependentes de mampings então assim por um lado infecções estão atreladas a tudo que você está mostrando aí a ausência de produtos da microbiota também deve ter por algum motivo ou diferentes motivos um impacto no desenvolvimento cognitivo motor sei lá predisposição a desenvolvimento de teia então é só para abrir a mente que a gente tem os dois lados das citocinas eu foquei bastante nas infecções que realmente vão causar alguma infecção vão causar uma infecção você está levantando um ponto bem importante que é justamente a necessidade de um povoamento microbiano a necessidade de uma ativação imune desde o período neonatal com certeza se a gente for olhar por exemplo o TNF-Alpha ele é uma uma enteleocina que tem classicamente uma resposta de indução da apoptose de lesão de dano mas em baixos níveis de ativação do TNF-Alpha ele é uma citocina protetora então o nosso organismo precisa dele a gente digamos que o nosso cérebro ele é um órgão que ele não serve não o nosso corpo ele funciona e precisa de um certo nível de estresse para ele entrar em equilíbrio com certeza até para o aprendizado exato então essa ativação bacteriana neonatal ela acontece tanto a nível de padrão de neonatologia eles utilizam um certo nível de infecção do neonato para que o sistema imune dele dê o gatilho do pós-natal então realmente é importante a gente tinha um pessoal que fazia uma infecção nasal no neonato mas o projeto acabou que não conseguiu andar porque a gente não chegou num ponto de equilíbrio da bactéria mas isso quem sabe no futuro a gente consiga fazer parabéns Marcelo obrigado muito obrigado pelas suas considerações eu vou ler o artigo com bastante amor e aí a gente conversa mais um pouquinho depois maravilha Cléo maravilha de discussão Marcelo realmente muitos elogios aqui no chat continua aberto para perguntas sem ser a professora Cléo se alguém mais se algum dos alunos quer colocar porque foi um sucesso absoluto quatro cinco manifestações falando que a sua apresentação foi excelente e eu faço um sucesso aqui então eu vou colocar dúvidas minhas algumas reflexões minhas enquanto não surgem outros questionamentos Marcelo me chamou muito a atenção eu sou eu gosto muito das questões de período crítico do desenvolvimento dos estágios desenvolvimento do sistema nervoso e me chamou muito a atenção porque você foi você fez uma abordagem super elegante de mostrar os diferentes estágios as diferentes idades e diferentes estruturas e assim como a apresentação acaba sendo curta você explorou mas eu queria saber se você explora ou pensa em explorar mais os aspectos de desenvolvimento que por exemplo quando você eu não tinha lido o seu trabalho quando você foi olhar para sinaptofisina e PSD95 em P2 eu achei um pouco estranho porque assim a sinaptogênese começa de forma muito claro que ela começa em um período pré-natal mas sinapses mesmo se a gente for olhar principalmente para aquelas estruturas elas só vão começar a ganhar algum nível de estabilidade bem mais para frente bem mesmo mas aí você foi acompanhando o desenvolvimento e foi super elegante você primeiro você chegou a pensar em fazer a questão de colocalização entre sinaptofisina e PSD95 e aí se fizer a sugestão é fazer em períodos posteriores e vou emendar outra pergunta para não perder o raciocínio dessa questão de desenvolvimento vocês colocaram aí a Cleo colocou a questão da maturação dos oligodendrócitos de bainha de mielina e de e você colocou a questão vascular e da barreira hematoencefálica em que idade vocês estão pensando fazer isso? então a gente está deixa eu lembrar a primeira pergunta a gente começa esse período de sinaptogênese no entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre da gestação ou seja no finalzinho do período gestacional é que as sinapses realmente estão começando a ser formadas então a gente tem os botões sinápticos esses botões sinápticos alguns ainda não tem liberação de neurotransmissores mas as estruturas sinápticas em si já estão começando a ser formadas então o que a gente fez é nesse período em que a sinapse está começando a ser consolidada estruturalmente que a gente causou um choque ele causou um dano esse dano ele a nossa pergunta foi se esse dano ele é permanente ou se ele conseguiria ser compensado então a nossa suspeita não é que ocorreu uma degeneração sináptica é justamente que as sinapses tem uma maior dificuldade de serem maturadas de se tornarem sinapses realmente efetivas na neurotransmissão essa é a nossa hipótese e aí para responder isso como a gente tem uma resposta associada à depressão bem pronunciada a gente vai tentar focar mais as vias serotoninérgicas nesse momento quanto a interação tanto a nível de celular e formação sináptica a gente vai ter que fazer todas as idades não tem como porque como a gente é diferente de alguns tratamentos por exemplo o animal é adulto e você trata ele ou causa algum dano e você influencia aquilo você já vai ter uma sinapse formada e depois você causou uma lesão naquela sinapse entre aspas no nosso caso você já está bloqueando o desenvolvimento todo então a gente tem que ver em todas as idades eu acredito que pelo que a gente está conseguindo entender dos nossos dados a nível de avaliações de proteínas e citocinas é que vai essa lesão esse dano possivelmente já vai estar presente nas idades mais iniciais eu vou mostrar para vocês aqui uma languja que eu trouxe ah não esse aqui não está aqui não deixa eu baixar aqui no meu computador aqui é a barriga rematoencefálica a gente consegue ver uma quebra dela no período inicial mas deixa eu só parar a apresentação e apresentar um ver se vocês conseguem ver minha tela vocês conseguem ver a tela do meu computador tá começando a abrir aqui para a gente não entrou só a sua foto deixa eu ver como é que eu faço que é um experimento que a gente tem que avaliou a microcirculação cerebral em animal neonato deixa eu ver como é que eu vou fazer deixei meu pronto isso aqui porque eu sabia que possivelmente alguém ia perguntar aí eu fiquei deslocado olha só preparou lambujas extras se for um lado já da vida vê se vai tá querendo não bom alguma coisa depois eu você não precisa só o que a gente vê é que você os animais mesmo com P2 desculpa com P8 você já vê uma diferença no padrão do turbilionamento sanguíneo do fluxo do sangue você vê uma maior presença de agregado plaquetário leucócitos na parede do vaso então mesmo em período neonatal já tá tudo meio bagunçado já tá tudo meio desregulado então acredito que essa interação é bainha de melina astrócito neurônio vai ter uma mudança de padrão assim eu não sei te confirmar o que vai acontecer a gente tem que fazer o experimento mas eu acredito que esse dano é um dano mais permanente nesses animais o que eu queria colocar como observação e claro você não tem os dados ainda até pra de repente orientar o que você tá olhando seguinte óleo dendrócito só vai aparecer mesmo lá pra segunda semana do desenvolvimento né então se você for querer olhar bainha de melina agora o óleo dendrócito ele é um pouco mais tardio né e por isso que eu tô falando das fases do desenvolvimento a barreira hematoencefálica eu sei que você fez um ensaio você comentou mostrou brevemente um ensaio em P2 é bom a questão da microcirculação e da barreira hematoencefálica são coisas distintas eu tenho tenho certeza que os experimentos de microcirculação são super importantes porque eles vão ajudar a explicar o que você tá vendo tenho certeza que que vai pintar coisa interessante daí mas barreira hematoencefálica ela só amadurece no no murino em P28 claro que você já tem os mecanismos presentes nessa fase inicial mas o que eu tô te colocando é antecipando possíveis críticas eu sei que você quer repetir em várias idades mas otimizar a sua vida né então a barreira ela é muito permeável a tudo nessas fases iniciais de desenvolvimento então eu sugeriria se você pensar em barreira lá pra frente mesma coisa óleo dendrócito e sinapse porque o que acontece se você tem essas estruturas você tem essa sinaptogênese mas quando a gente entende o conceito de sinaptogênese de uma forma mais completa o contato ele já vai estar feito em período pré-natal início de pós-natal os contatos começam a ser feitos mas o amadurecimento da estrutura sináptica que é o que você tá olhando quando vê PSD95 e e e sinaptofizina a colocalização destes marcadores ele só vai ocorrer dependendo de cada estrutura vai ocorrer um pouco mais pra frente então por exemplo é tá me ouvindo ainda? Tô eu só tô colocando um vídeo pra rodar aqui pra vocês verem é que congelou um pouquinho é então assim então por exemplo o o período crítico do córtex do neocórtex ele é já a terceira quarta semana do desenvolvimento pós-natal aliás quarta pra quinta semana isso o período crítico é sináptico tá então como você olha pra regiões específicas eu acho que vale a pena já que você tá aí é ainda desenhando desenvolvendo o próximo passo é pensar um pouco nessas etapas de desenvolvimento pra cada tópico que você colocou aí eu acho vai facilitar você primeiro o seu artigo tá lindo pronto tá maravilhoso tá tudo ali você fez várias idades mas agora eu abusando do seu conhecimento como é que eu poderia então por exemplo eu tive mesmo no animal com P2 eu já tive uma maior difusão do material pro animal séptico mesmo ele tendo essa permeabilidade maior você acha que mesmo assim não poderia ter uma certa diferença entre um animal e outro? então você falar da microcirculação e você falar da são coisas distintas são coisas distintas então eu acho que você tem uma alteração de microcirculação agora você tem toda aquela maturidade da barreira hematocefálica sistema glicoproteína P não isso isso eu concordo contigo realmente não tá mas eu digo a gente já vê que tem uma diferença de difusão de material que a gente utiliza uma técnica que é o uso de Ivans não é a melhor técnica pra gente avaliar a barreira por isso que a gente vai tentar avaliar a celularidade a resposta celular mas como é que a gente justificaria que já tem uma certa difusão maior nesses animais mesmo perfundido então essa é a minha dificuldade de de associar isso é eu acho que só a alteração microcirculatória já responde se você ver que os parâmetros de microcirculação estão afetados em termos de distribuição calibre de vaso alguma coisa nesse sentido isso já explica aí tá eu não eu não discutiria barreira nessa idade porque eu acho que você vai tomar paulada mas se você por exemplo você tem as idades posteriores né que você quer trabalhar P30 pra frente eu acho que você já começa a falar de barreira de uma forma mais 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 madura é mais segura então são coisas diferentes é isso que me chamou atenção porque você coloca essas discussões mas você tem um aspecto de desenvolvimento muito legal e que eu acho que você pode explorar mais ainda no seu paper inicial nesse trabalho tá maravilhoso porque você mostrou o panorama completo mas é pra continuidade e pra esses eventos biológicos que você quer ver a minha sugestão é você pensar e considerar os períodos críticos distintos de cada uma destas regiões então o córtex o córtex é terceira quarta semana o cerebelo eu acho que é por aí também o cerebelo realmente tá me fugindo mas assim é o tipo de literatura que de repente vale a pena você olhar por exemplo regiões subcorticais o período crítico é na segunda semana segunda pra terceira tá então variam muito e isso é uma coisa muito legal pra você discutir o seu dado se você for olhar por exemplo um pouquinho mais pra proteínas sinápticas e aí eu sugeriria você ver a você tem os efeitos comportamentais já tá documentado tá bonitinho não tem o que discutir mas aí pra você tentar mostrar o mecanismo explorar essa essa parte valia a pena de repente você tentar olhar fazer uma colocalização e aí a colocalização eu diria assim de certa forma um pouco inútil olhar em P2 em todas as regiões eu acho você tomar paulada de todo lado mas indo mais um pouco pra frente P8 já até eu compreendo e aí mais pra frente porque você pode pegar essa essa discussão e levar pra maturação dos circuitos enquanto você tá trabalhando eu trabalhei a gente acabou o Cassiano tá aqui presente a gente tava numa banca que envolvia uma banca de projetos doutorado lá do Claudio que foi o meu orientador então a gente tava discutindo o período crítico um pouco mais cedo então eu tô super com isso só entregando é, entregando né então e foi minha vida inteira trabalhar com o período crítico biologia e desenvolvimento então então eu acho que você pode explorar um pouco mais essa esse esse aspecto eu acho que vai vai te trazer é talvez nem muito mexer nos experimentos é mas até otimizar né porque fazer experimento numa idade muito precoce não pra microcirculação mas pros outros parâmetros é eu acho que pode otimizar o seu trabalho tá beleza não obrigado obrigado mesmo eram informações que eu não tinha e eu vou buscar contigo e com justamente na literatura se você me autorizar é que a gente realmente tá nessa etapa agora do projeto de olhar a celularidade de olhar a barreira de olhar a circulação e inicialmente nós iremos fazer todas as todas as idades só que tempo é dinheiro né a gente precisa ajustar mas muito obrigado Paulo tem que olhar tudo que você me falou é se você for olhar óligodendrócito pelo amor de Deus não olhe em em P2 você vai olhar só vai achar o PC tanto que se você fizer cultura você vê que o que você tem ali é o PC o progenitor de óleo ele só vai aparecer um pouquinho mais pra frente no teu próprio slide lá da introdução você tem lá a sinaptogênese com a gliogênese caminhando juntas principalmente a astrogliogênese a óligodendrogênese é um pouquinho mais pra direita é bem mais pós-natal no roedor no humano também porque primeiro é só a gente pensar também né primeiro você tem que os contatos você tem as pistas químicas aí os neurônios chegam nos seus alvos nas regiões corretas aí você tem o amadurecimento sináptico que começa a acontecer quando isso começa a conversar as sinapses os neurônios começam a conversar entre si aí você tem o amadurecimento e a geração concomitante astrócitos e posteriormente óligodendrócito pra aí sim formar a mielina ali e aí os potenciais eles serem estabilizados então eu de forma nenhuma P2 P8 talvez aí realmente me foge e depende da sua região é tá bom maravilha é isso obrigado Paulo acho que a Cléo tá com a mão levantada também é a Cléo ela ficou com a mão levantada não sei se ela é gente ele me fez queimar meu sanduíche fiquei aqui fiquei chateada queimei o sanduíche vou abaixar minha mão desculpa gente mais alguma questão alguma 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 colocação é a Bianca viu que a gente tinha visto a sua tela mas aí já tem tempo né é mas aí eu projetei aquela hora só pra você não ver sim Pabllo novamente obrigado pelo convite obrigado pela orientação tanto sua quanto da Cléo pessoal obrigado pela disponibilidade e tempo de vocês Cassiano e Valim e quando precisar eu tô por aí de novo parabéns um grande abraço Marcelo parabéns excelente apresentação excelente super elegante o trabalho continua nesse caminho precisando de qualquer help sabe que a gente tá aqui e é é isso né se ninguém mais tem o que colocar agradeço mais uma vez só abriu alentou os seminários tenho certeza que os alunos gostaram e é a gente não dá por encerrado é o seminário de hoje parabéns e obrigado obrigado a todos valeu gente um abraço tchau 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 boa noite pessoal tchau 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 Obrigado.